E é hora de Sandra Tese aqui no Feminíssimo, e a gente sabe que quando fala em Sandra Tese é qualidade, é conforto, é a gente estar bem dentro de casa, não é, Sandra? Tá bonita pra gente mesmo. É, isso é fundamental, não é? Até porque a gente já sabe que a autoestima elevada e o amor próprio, eles são assim... Eles imunizam a gente. É, e a gente se sente muito. Muita coisa, não é? Com certeza, com certeza. E hoje, gente, a Sandra trouxe outras peças lindas pra gente se sentir melhor ainda. E eu vou começar por esse pijaminha aqui, que eu achei uma graça, Sandra. Me digam se esse pijama aqui não é uma graça, não é, Sandra? Tu sabe que eu achei essa calça super chique nessa estampa de lenço. Numa viscolaicra, não é? Não, e eu tenho até uma ideia pra vocês. Na mesma estampa, nós temos o vestidinho. Eu tava dizendo pra Sandra, imagina esta calça aqui, com este vestidinho usado como túnica. Bota um cinto de corrente, uma sapatilha, fica muito chique. Fica e vai pra rua. Não é? Então assim, ó, meu conselho. Comprou o pijama, compra também o vestido, porque consegue fazer uns looks bem bacanas com eles. E super fino, não é, Sandra? Bom, aqui, ó, gente... É uma estampante, mas é bonita, né? Muito bonita. Ainda falando em pijamas fininhos, nós temos esse marinho. Deixa eu pegar a calça dele, Sandra, que está aqui. Olha aqui, ó. O detalhe da calça é a mesma. Olha que lindo. Nos bolsos. Eu achei uma graça. E tu te preocupa muito com esses detalhes, nos delicados, não é? Porque são delicados, né? E dá uma diferença no olho. E vocês não têm noção o que é o toque desse pijama. Como todas as tuas peças... Tu sabe que a Júlia... A Júlia é minha filha, pra quem não sabe. A Júlia tem um pijama teu, que sempre que ela bota, ela me liga e me mostra. Ela diz assim, mãe, como esse pijama é bom. Ela já me disse isso 500 vezes. Porque ela ama as coisas da Sandra. Aqui, ó, gente, nós temos um... Isso aqui é um moletinho. Esse daqui é um moletinho. E esse daqui não é cardado. Então, esse é bem minha estação. Esse aqui também dá pra usar de abriguinho. É um abriguinho, ó. Tu não precisa usar ele só como pijama. Ele tem essa gaita de baixo. Então, não precisa nem fazer barriguinho. Perfeito, pra usar como abrigo. Fica lindo. E a cor está bárbara, não é, Sandra? É, a cor da moda, né? Daí, já que a gente está falando em abriguinho, olha esse aqui. Vamos mostrar isso, ó. Se não está perfeito com essa listra lateral. E esse daqui é mais quentinho. Esse é o moletom cardado. Olha aqui, que delícia. E assim, ó, gente, essa listra lateral, ela está super em alta. Tá, até em função das, agora das Olimpíadas, não é? Tá super em alta. E é um abriguinho. E o abriguinho é sempre, eles têm sempre esse detalhe na lateral. Sim, super gostoso. Agora, Sandra, a gente vai mostrar este verde aqui, que eu achei ótimo, porque ele tem botões. Olha aqui, gente. E esse daqui é 100% algodão. Uma delícia também. É. E ele tem a calça estampada. A calça. Esse aqui já é uma vibe mais pijama mesmo, não é? Esse daqui é mais convencional, né? Sim. E para a pessoa que também tem dificuldade para vestir, então ele é todo abotoadinho. Perfeito. Para quem está amamentando, também é muito bom. Para quem está amamentando, está no hospital. Está no hospital, fez alguma cirurgia. Esses pijamas, para abrir na frente, são muito práticos. Esse aqui eu amei. Esse é bem grossão. Meu Deus, olha aqui que gostoso. Esse daqui é o fleece, aquele. É um soft, não é? Não, é o fleece. O fleece é mais fofinho que nem aquele que você ficou para gostei. É muito bom, né? É. Gente, eu fiquei com um para mim semana passada que vocês viram no programa, que é aquele com as flores e o fundo azul. É, aquele que tem com as margaridas. Ah, eu me apaixonei, Sandra. Me apaixonei. E olha aqui, ó. Esse daqui é igual. Esse daqui é igual. Isso aqui não tem coisa mais gostosa do que tu tomar um banho. É um abraço, né, Sandra? E ele é levezinho que nenhum ano. E olha esse aqui. Esse aqui, ele tem tipo uma tela C, né? Esse daqui é uma malha dupla. Tá? É uma malha dupla. Então, ele é meio-meia estação. Ele tem essas duas tendinhas laterais. É. Ele parece... É que tem gente que não gosta de usar calça, né? É. Tem gente que não usa pijama, que usa só... Só vestidinho. E esse aqui tá perfeito. Gente, a Sandra também tem os chinelinhos pra combinar. É, mas eu trouxe outro chinelinho, né? As meinhas, os chinelinhos todos com antiderrapante, tá? Porque a Sandra tem esse cuidado. As meinhas sem o elástico... Sem o cunho, né? O cunho, não é? E essa daqui é um pouquinho mais grossa. Tá. Pra quem tem problema de circulação, pra quem tem a canela mais grossa, não é? A Sandra Tese, gente, tem qualidade, tem conforto e tem essas peças lindas pra gente se sentir bem, com a autoestima lá em cima, em casa. Porque eu acho que tudo começa aí, né? A gente tendo uma boa noite de sono com o pijama da Sandra Tese, a gente acorda feliz da vida. Gente, a Sandra Tese está na Galeria Munho de Vento, que fica na Independência Esquina com a Ramiro Barcelos, mas a loja da Sandra é na Ramiro Barcelos, é de frente pra banca de revista. Isso. E a gente quer todo mundo lá. A gente tem que apoiar o comércio gaúcho, né? A gente tem que apoiar o comércio.